O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar Próximo à Praça 11, estava localizada a famosa Casa da Tia Ciata, um importante reduto do samba carioca, por onde passaram nomes como Pixinguinha, Donga, João da Baiana e Senhor. Era passagem obrigatória para os ranchos carnavalescos e onde mais tarde desfilariam as primeiras escolas de samba. Além da colônia baiana, a praça abrigou também uma importante colônia judaica. Por assistência do ator Grande Otelo, Erivelto Martins compôs Praça 11, que se tornou um grande sucesso do carnaval. A construção da Avenida Presidente Vargas, nos anos 40, dividiu definitivamente a região conhecida como Pequena África. Música 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 Música